Senhorita Bira, o mito da garagem, para falar de empreendedorismo. Vamos ver. Como Silvio Santos, um ex-camelô se tornou um bilionário. O que a roupa de Steve Jobs nos conta sobre a meritocracia? O vídeo de hoje é o mito da garagem. Eu adoro essas pausas que ela faz e fica esse silêncio meio... O algoritmo da imagem. Gente, vocês estão bem? Eu não estou bem não, vou te falar bem a verdade. Mas eu estou sem tempo, não dá para explicar para vocês não, que eu tenho que ser rapidinha. Eu vou lá no Marcilac, atrás de Valdeci. Nos domingos eu fui na manifestação do Bolsonaro, está aqui dentro. Todo velhão que passava eu falava, explica aqui no potinho, guardei. Coronavírus está aqui, vou tacar a cara da Soraya. Dá até para sentir o cheirinho de sinusite. Soraya pede para esperar. Está aqui, coronavírus. Perigoso. Que horror, velho. Mas eu não morro não, porque eu passei álcool em gel. Eu não morro não, porque eu passei álcool em gel. A gente já teve uma conversa gostosa sobre a imagem do indivíduo, ou não. Então, hoje a gente vai conversar, minha filha, sobre a imagem das empresas. E por quê? Porque quando se diz sobre adequação de imagem, nós remetemos logo e rápido à celebridade, à Anitta. E esquecemos que as instituições, as empresas também fazem trabalho estético de adequação e higienização de imagem. É só a gente lembrar, por exemplo, do McDonald's dos anos 90. Como que ele era? Parecia um pacto de diversão de criança, bem brega. E hoje em dia é como? É sóbrio, é adulto. Nossa, é verdade. Nunca tinha reparado nisso. Mas apenas pela sombra, mostra uma aqui e outra. Mostra bastante. Ou pelo signo, dois tá bom. Isso. Nossa. Os formatos e os logotipos exercem poder semiótico bastante forte sobre nós. Você conhece uma empresa só pelas cores dela, pela fonte que ela usa. Se eu mostrar um logotipo errado pra você, você vai falar assim, tá errado, você já sabe. Não precisa ser um conhecimento. Por causa do estranhamento, né? Por isso, essa nossa empreitada em direção ao conhecimento da construção de imagem parte hoje do mito da garagem, dos maiores pilares de uma ideia institucional. O mito da garagem, juntamente do mito da pobreza, constitui aquilo que eu chamo de a mitologia da origem humilde, que vai corroborar, vai fortalecer a ideia de meritocracia. Quando você ouviu uma frase como, Silvio Santos era um camelô, desconfia, porque tem uma coisa errada nessa história. Ele vendeu uma carteira e comprou uma emissora? Pra cima de mim, né? Gente, eu tô na rua. Ele vendeu uma carteira e comprou uma emissora? Não, é sete dias não, é sete anos. Aqui na nossa amizade, esse vendeu carteira ou eu tô errada? O pessoal vendendo o botão por 30 conto, sendo que se você vende carteira, você fica bilionário? Eu vou falar com a minha amiga travesti que trabalha na rua, falar, fia, fica aí na Indianópolis, fica aí na industrial mesmo, mas já leva uma carteira, já vende uma carteirinha junto, um fone com microfone Samsung, 5 reais, uma pomada massajadora fisioforte, o sebo de carneiro para as velhas diabéticas. As velhas diabéticas gostam. Sebo de carneiro é f***. Aí você faz uma mamada aqui, uma carteirinha lá. Quando você vê, minha filha... A mamada aqui, o contrabando ali. A sentada aqui, o fone Samsung ali. Né? A peruca, 15 mil reais, só a Pablo Vittar tem. Ou tô errada? Veja só, não tô... Aquele produto que tira todas as manchas. No dia que eu vi isso, eu fiquei impressionado. O cara pegou aquele negócio que você esfrega, o tira mancha mágico, aí ele tira uma camiseta da mala, um cabide. Achei genial o cabide. Coloca a camiseta do cabide num negócio do metrô, na barra de segurar. O cara pega um líquido, né? Ele não fala o que é, né? Acho que tem essa ainda. Ele joga o líquido e caga a camiseta. Aí ele pega o negócio, esfrega e some a mancha. Eu tenho muito medo do que tem nesse produto que some a mancha. Tô falando de um ex-camelô que ficou bem de vida, como o povo fala. Não. De fato, a gente conhece a história de ex-camelô que comprou 10 imóveis, hoje a filha mora fora. Mas não. Nós estamos falando sobre um suposto camelô que se tornou um bilionário. Eu sei que a discussão sobre a fortuna dos bilionários já foi proposta aqui porque é difícil pra nós compreendermos o que é um bilhão. Mas eu ratifico. Se alguém tivesse guardado 5 mil reais desde a chegada dos portugueses no Brasil em 1.500 até hoje, 2020, não teria um bilhão de reais. Segura, hein? Vamos fazer essa conta? É 5 mil por ano? Ela falou. Ratifico. Se alguém tivesse guardado 5 mil reais desde a chegada dos portugueses no Brasil em 1.500 até hoje, 2020, não teria um bilhão de reais. Eu repito. Se alguém tivesse guardado 5 mil reais por dia desde mil... Por dia? Nem vou dizer, não. Por dia? Por dia? Não, não. Não pode ser. Hora da matemática. Alguém podia fazer um vídeo da Unicu matemática? Aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. São 300... Eu não vou contar no bisseço, tá? São 365 dias por ano. São 523 anos. Então é... Dá isso aqui. Vezes 5 mil. Né? Por dia? Daria 95 milhões, velho. Errou! 95 não, né? Caralho, eu sou muito... Eu não sei ler. Além de não saber fazer conta, eu não sei ler. É 954 milhões, 475 mil reais. Não chega nem perto, meu parceiro. Nem perto. Ainda faltam 50... Puta... Caralho, velho. Essa daí foi... Essa foi surpreendente. 1.500 até hoje, 2020, não teria um bilhão de reais, não. Ainda faltaria. De 1.500 até hoje. E o Silvio Santos tem mais de um bilhão. Nossa. De dólares. É. É jogo duro. É! Sempre me pareceu muito engraçado a força da mitologia da origem humilde, porque essa historinha convenceu o imaginário de mais de 200 milhões de brasileiros. 200 milhões de palhaços. Eu, incluso, acham que o judeu, filho de um comerciante turco e uma dona de casa grega, ostentando o sobrenome Abravanel, era um pobre camelo, coitadinho. E a gente não sabe sobre a rede de solidariedade entre judeus, a preferência entre comercializar com os iguais. Esse método é usado pelos maçons, pelos índios brasileiros, ou eu tô errada? Exige essa noção de comunidade muito forte mesmo. Tô inventando coisa aqui na internet? Eu quero saber. Haja carteira, hein? Que pariu. Haja aquele trenzinho que fica, que o trenzinho fica rodando, tá ligado? A pomada fisioforte, o fone da Samsung, a carteira de couro legítimo, couro legítimo. Que lá fora custa absurdos 30 reais, 40 reais, e aqui na minha mão, por 10. Hoje você leva 10. Uma por 10. E se você levar duas, é duas por 15. Quero que você me diga, tá errada. Não que eu não tenha vendido carteira. Pera lá, mas eu tenho amigos meus de classe média que venderam pão de mel pra juntar dinheiro pra gastar na viagem da forma turismo. Gente, aqui na nossa amizade tem um palhaço, um menino, gente, é um jovem trabalhador urbano. 10 mil reais por mês de salário. O pai dele ganha mais de 25 mil conto, ele fez um intercâmbio pra fora. E onde ele morava? Ele morava num cortiço mofado, dividindo o banheiro com 6 pessoas. Era um menino simples, aluguel do cortiço baixíssimo, alimentação pelo VR. Ou seja, ele não tinha gasto nenhum. Mais da metade do salário ia pra investimento financeiro. Em um ano, 60 mil reais no Tesouro Direto. Daqui 3 anos, patrimônio é de 450 mil reais, se investir corretamente. E vai estar na biografia desse trouxa assim. Durante a graduação, morou numa casa deteriorada no subúrbio, dividindo o aluguel com 6 pessoas. Mentiu? Não. Mas o que há por trás? O pessoal fala assim, ai, eu trabalhei... Porque é isso, né? Na hora que o galo cantar, tá tranquilo, tá seguro. No McDonald's, fritava hambúrguer lá. Aí você fala, nossa... Olha o Jeff Bezos aí. Fiz isso, é na época que a minha família tava mudando de Gianópolis pro Jardim Paulista. Aí a mamãe falou assim, filho, eu vou te mandar pro intercâmbio lá na Nova Zelândia. E eu fritava hambúrguer. Aí de novo, mentiu? Não, trabalhou no McDonald's. Mas em quais condições? A gente tem que ter clareza. Quando a gente vê uma história dessa, tem que ter um passinho pra trás e ter uma desconfiança no olhar. Ou eu tô errada? E essa história enriquece tanto a imagem do Silvio Santos, que até hoje ele se descreve como eu sou apenas um camelô com um bilhão de dólares. Gente, aqui na nossa amizade, se tivesse chance disso acontecer, eu ia agora na 25 de março e eu rifava até o meu. Pra ficar bilionário, gente, eu já fiz coisa pior por 20 reais? Quando nós nos afastamos, analisamos a vida dada de uma maneira mais lógica, fica difícil de acreditar nisso. Nós começamos a nos achar ingênuos por acreditar numa bobagem tão básica dessa. Porque o materialismo histórico dialético é gostudo demais. Esse é o mito da pobreza, irmão do mito da... Ou eu tô errado? ...da garagem, que de fato é o nosso foco de hoje. E pra ter essa nossa conversa gostosa, eu trago um material acessível, que você deve ter visto, uma reportagem, tava aí no seu Facebook, você ignorou ou colocou naquela lista de ver mais tarde. E esse mais tarde, minha filha, nunca chega não, vou te falar bem a verdade. Nunca chega, é verdade. O nome do cabra é Tom Averdani. Lá no dia 28 de novembro de 2014, tem chão, faz tempo. E ele comprou um texto, um estudo extenso de jornalismo, acerca da história das empresas nascidas numa garagem no Vale do Silício. Tá tudo mastigadinho. Melhor que isso, é só comer deitado. Ele começa com a máxima. A tecnologia vem do Vale do Silício e o Vale do Silício vem de uma garagem. Isso é verdade porque no número 367 da Edison Avenue, você pode ver uma placa numa garagem que tá dizendo assim, Fia. Local de nascimento do Vale do Silício. Porque ali, em 1938, foi fundada a HP. 1976 é a vez da Apple nascer de uma garagem. O Google também nasceu de uma garagem. Que legal, você pode visitá-la. Porque a empresa a comprou em 2006 e a mantém intacta. Do mesmo modo que era em 1998, quando eles trabalhavam lá. Ó, é claro que isso é feito tudo pra poder mobilizar ideologia, etc, etc. Mas maneiro, hein? Eu achei maneiro ter essa preocupação. Achei legal. Foi, achei legal. Foi legal. Imagina, achei massa. É massa. Não sei de memória. É massa. Isso é muito bonito. Isso norteia as frases de autoajuda que rodeiam a internet e motivam as pessoas a irem. Claro. Inclusive desse paraíso meritocrático de trabalho empreendedor. Mas é mentira. Mentiram pra você. O Google se inicia em 1996, dois anos antes. E quando se muda pra uma garagem, eles já tinham mais de um milhão de dólares de investimento. Naquela época. Um milhão de dólares naquela época não é o mesmo que hoje não. A gente sabe disso. E o Avendain diz que a economia de se alugar uma garagem em vez de um escritório pequeno era pouca. E de fato, cinco meses, cinco meses depois de irem para a garagem, a Google se muda para um escritório. Ele faz um texto, gente, que é muito gostoso de ler. Dá vontade de lê-lo aqui. Mas eu não posso. Eu sou moça esperta. Dome o processo na fuça. Eu vou pagar como? Eu já sei. Vendendo carteira. A garagem é um símbolo. Isto é, um signo passível de análise semiótica. É o sonho americano. A genialidade. O self-made man. O empreendedorismo. É o discurso do trabalho. É o mérito. É o caráter. É a herança de Walt Disney que em 1923, na garagem do St. Robert, começa o maior império de entretenimento que esse mundo inteiro já viu. É a herança de Madison e Elliot que juntam seus nomes e, em 1945, fundam a Mattel. Com o começo precário, mas perseveram, trabalham duro e se tornam a maior indústria de brinquedos do mundo. Influenciando profundamente a cultura popular do Ocidente, criando, por exemplo, a boneca Barbie. O Dan Heath é um estrategista empresarial e vai nos dizer que o mito da garagem é isso, bobagem. Para começar uma empresa, ele diz, você precisa encontrar um trabalho, aprender como funciona a indústria e fazer contatos. E isso é enfadonho, trabalhoso. Nem se parece com ter uma ideia maravilhosa e revolucionária numa garagem. Ele é autor de vários livros de gestão empresarial. Pô, imagina quanto tempo de acúmulo de técnico científico teve que ter para a pessoa poder pensar num produto, pensar nessa ideia. O quanto de recursos materiais e imateriais culturais que são desenvolvidos ao longo desse processo. Pô, tá maluco. Ninguém mais cai nessa fita aí não, pô. É isso. Aliás, tem até um dado interessante. A Amazon, em 94, quando ela é fundada oficialmente pelo Bezos, ela só vai dar balanço positivo em 2004. Só que de 94 até 2004, ela recebe aportes de financiamento gigantescos, porque o modelo de negócio delas atraiu os investidores. Que é um modelo de negócio de monopólio, de warehouse, de condições péssimas de trabalho. Tudo isso. O Jeff Bezos, pra poder montar a Amazon dele, pegou um empréstimo de 250 mil dólares dos pais. Tá ligado? Se mudou pra Seattle, ou pra fazer evasão fiscal. Que medo da garagem mesmo. Isso não existe. O que eu quero dizer é que ele não é crítico ao empreendedorismo, não. Ele quer que você empreenda. Ele ensina como fazer isso. E ele confessa. Ninguém quer ouvir a história de rapazes ricos que se reúnem em um hotel caro pra idealizar um plano de negócios. Isso não é tão romântico. Mas aqui na nossa amizade, é isso que aconteceu na origem dessas grandes empresas supostamente vindas de uma garagem. Os três pilares de Rita aparecem no caso daquela que fundou o Vale do Silício, a HP. Hullet e Packard se conheceram na Universidade de Stanford. Pô, tá, olha isso. Os caras fundaram a empresa chamada Hullet Packard. Se conheceram em Stanford, uma das faculdades mais caras dos Estados Unidos. Adquiriram conhecimento através do trabalho na General Electric e tiveram um trunfo. O John Keg era um amigo deles e ele era professor universitário. E o que ele fazia? Ele direcionava os melhores alunos para a HP. Já ajuda ou não ajuda? Ajuda. E é dessa HP que nasce a Apple. Quem tá dizendo isso sou eu? Não, gente, quem que eu sou? Eu sou um cachorro de rua caramelo abandonado. É isso que eu sou. Foi de Steve Jobs que disse em 2003. Dizendo que o que ele aprendeu na HP foi a base daquilo que seria a Apple. Isso porque aos 12 anos ele ligou pra HP. Ele tava montando uma maquinazinha e precisava de uma peça. E o Hullet ficou impressionado e deu um estágio pro Steve Jobs. O menino cresceu e em 1973 ele conheceu o Steve Osniak no projeto da Atari. Três anos depois, os dois, os Jobs e o Osniak, juntamente com outro ex-funcionário HP e Atari, fundam a Apple. Já o Facebook não nasce numa garagem não, minha filha, mas é elaborado a partir desse mito. Nasceu em Harvard, como uma rede social de Harvard. De tão romântico, virou até filme. O jovenzinho Mark Zuckerberg não tava na garagem não. Ele tava lá no seu dormitório. Aí ele teve uma ideia. Mas coitadinho, ele não achou um ambiente favorável a ele, não. Tava todo mundo contra ele, mas seus amigos incentivam seu sonho. E ele não desiste. E que bom, ele tava certo. E por isso, colhe os frutos de seu trabalho e perseverança. Nessa história, Harvard vai aparecer como um centro rançoso e resistente à mudança. Nossa, eu tive outra impressão do filme. Eu tive outra impressão do filme. Eu senti que no filme todo mundo é arrombado. Todo mundo. O Mark Zuckerberg, então, nossa senhora, ele é o capitão morto dos arrombados. Ele é o ômega dos arrombados. E não como a universidade pra onde vão as pessoas mais ricas e poderosas do planeta Terra inteiro. Nós todos sabemos disso, mas ó os olhos desatentos aí. O custo anual pra você sentar seu bombom numa cadeira lá em Harvard, segundo a Veja, em 2016, ultrapassa os 70 mil dólares. Os amigos de Mark Zuckerberg aparecem como estudantes entusiasmados que acreditam no seu amigo. E não como jovens milionários e bilionários que querem investir dinheiro. Claro, é isso. É a ideia genial, né? Ah, meu Deus, eu vou ter esse insight. Eu lembro que os amigos, né? Que são até dois caras que processam ele, né? Porque ele rouba lá o código e o fonte do programa. Praticavam remo em Harvard. O maior esporte de boy do que o trabalho em Harvard. Gente, são pessoas com carros de 500 mil dólares, casas de mais, muito mais de 5 milhões de dólares, herdeiros. Se teve filho de político do Brasil que gastou 2 mil reais no almoço, imagina esse povo. Dar 50 mil, 100 mil dólares pra um projeto de um amigo, não faz falta nenhuma. Tinha, tinha um brasileiro, Eduardo Saverin, um dos homens mais ricos do Brasil. Inclusive, se não, o mais rico, um dos mais. Até hoje, o processo que ele toma, deu no Mark Zuckerberg, não tem valor revelado. Nenhuma. Já lá no ano de 2005, o Chad Hurley e o Steve Chen estavam numa festa e gravaram um amigo e perceberam a dificuldade de publicar isso na internet. Por isso, resolveram fundar um site. E sim, aqui estamos falando sobre o caso YouTube. Agora, sem os olhos desatentos, nós desconfiamos essa história. E de fato, o YouTube só chegou nesse nível porque é baseado nos três pilares de Heath. O Hurley foi um dos primeiros empregados do PayPal e é, inclusive, o criador do logo que nós vemos. Ele também é, por acaso, por acaso, o genro de James Clark, um bilionário que fundou o navegador mais importante da internet nos anos 90, o Netscape Navigator. Caralho, essa eu não sabia. Caralho, o cara que fundou o YouTube era genro do fundador da Netscape? Inclusive, inclusive, inclusive. Netscape, que é uma empresa privada que comprou os direitos de acesso à internet do governo dos Estados Unidos. Porque a internet, nos anos 90, nos Estados Unidos, foi privatizada. Tá bom? Então, ela era uma instituição estatal. Beleza? A Arpanet. Ou seja, como ensinou o Heath, ele conseguiu emprego, conheceu o funcionamento da indústria. E não é que ele adquiriu contato por estar no meio trabalhando. Não. Ele era o contato. Ele jantava com um dos homens mais críticos do mundo. Ele era o contato, velho. É isso. Consolidada em investimentos na internet, meu Deus do céu. O Tcheno vai nos contar na revista Times, um pouco mais tarde, que eles enfeitaram a... Pô, e como a senhorita Bira fala bem, hein? Nossa, como fala bem. ...história sobre o nascimento do YouTube. E enfeitaram mesmo. Vou te falar bem a verdade. A história é simples. Três jovens ricos, parentes ou amigos de bilionários extremamente poderosos, influentes, se sentam com um estudo de nicho de mercado, de demanda, de lacuna, e desenvolvem um produto. Eles pensam, o que a gente faz pra ganhar mais dinheiro? Pegam sua lista telefônica de amigos, conhecidos, parentes, com dinheiro caindo pra fora do bolso, e essas pessoas também estão se perguntando, o que a gente faz pra ganhar mais dinheiro? E esse povo fala, tá aqui a resposta. A história é essa. Só. E pela rede de solidariedade, eles conseguem esse investimento todo. Mas de quem que é esse projeto aqui? Ah, é do Hurley? Do James, do James Clark? Ah, eu vou investir um dinheirinho aí, porque uma mãozinha lava a outra. E as duas, bate palminha. Perfeito, 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 perfeito. Importante a gente lembrar que tudo isso é só um interesse pra acumular mais e mais capital. Só isso. Não tem nada, nada a ver com sonho, com trabalho enquanto eles dormem, com faça sacrifícios, com lute, poupe seu salário. Não. Aqui é a nossa amizade. Não tem nada a ver com isso. Dá pra ver diametralmente oposto a questão que o Primo Rico apresenta e que a Srta. Bira apresenta, né? Dá pra ver. Não são perrapados igual eu e você, minha filha, que tem que fazer conta de finança no final do mês pra não ficar no vermelho. Gente, igual eu e você que fala assim, ah, eu vou ganhar 20 mil reais e vou ficar bem na vida. Não, pelo amor de Deus, não é esse povo, não. Em 2005, a Universidade da Califórnia pesquisou. 89% dos alunos podiam citar uma empresa de garagem. Houve aumento de 250% de menção na imprensa dessa mentira descabida, veganosa e cabeluda. Eu gosto de falar o português do povo, ou eu tô errada. O tal do sonho americano, segundo o qual uma pessoa pode chegar ao topo mais alto somente trabalhando duro e se esforçando, é bonito, nos dá motivação, porque se nós não acreditarmos que vamos vencer na vida, pra que continuar vivo? Pra que lutar, acordar 4 horas da manhã, pegar um transporte público pela hora da morte, aturar a chefe babaca que dá vontade de cagar no... Tirar o chapéu que tá calor, tá? ...de sabonete pra ele lavar a mão e ficar todo cagado. Tem que acreditar nisso. É bonito, é um sonho que nos motiva, mas é mentira. Mentiram pra você. É uma história que agrega valor absurdo à imagem dessas empresas e faz manutenção de uma forma de vida que é irracional. Perfeito! É normal, deixa eu contar pra vocês aqui na nossa amizade gostosa. Com uma jornalista chamada Silene Vitor. É uma dessas pessoas que fica com vergonha de existir. Sabe quando você fala assim, nossa, eu sou realmente um bosta. Você pede desculpa por ser muito gente que ela. Essa mulher. Cariclo, invejável, um trabalho de vida sobre direitos humanos. Absurdo. Olha, é fora de série. E nessa aula ela expôs vários casos de sua carreira e eu fiquei bastante chocado. Muito chocado quando ela desnudou pra mim a miséria do Brasil. No segundo vídeo aqui do canal eu coloquei um enxerto de um debate dos anos 60. Vocês se lembram disso? E lá eu digo assim, essa mulher, ela não tá no passado, ela tá agora no presente. Ela tá na sua rua, ela sentou do seu lado no metrô. O que eu quero dizer com isso é que nós sabemos que há pessoas que passam fome. Você sabe, eu sei, todos nós sabemos. Tem gente que passa fome lá na África. Tem gente que passa fome no sertão nordestino. E não, as pessoas que passam fome, sabe onde? Na sua rua, é a pessoa que sentou do seu lado no metrô. Perfeito. Isso é uma outra coisa fundamental. A gente entender que a pobreza, ela não é fruto de uma localização geográfica, de uma situação histórica específica. Tem gente que passa fome que você conhece. Que você conhece, que em algum momento da vida já passou fome. Passar fome não é... Ah, eu queria tanto um bateu de late, meu. Eu não trouxe o meu cartão do Nubank para pagar o meu bateu de late. Não, não, não. Vocês sabem o que é passar fome, né? Quando a gente fala disso, né? Uma coisa que eu não esqueço, não esqueço, é de conversando com o padre Júlio Lancelotti, quando eu fui fazer trabalho com ele, ele comentar que muitas pessoas que chegavam ao trabalho no Espaço São Martinho eram trabalhadores seletizados. Trabalhadores CLT que moravam em barracas, porque não tinham como pagar aluguel. Olha que sinistro, velho. Então, saber disso é diferente de ver... Para não falar aquela bosta, igual aquele outro lixo, né? Fala. É impossível acabar com a fome, porque fome a gente sente todos os dias. Como é que pode, né? Uma pessoa ser tão canalha. Como é que pode, velho? Uma pessoa que realmente passa fome aqui na zona oeste, acima da zona oeste de São Paulo. Talvez um dia eu possa falar sobre isso aqui no canal, mas resumindo, foi uma história muito forte, era de um senhor que tinha duas filhas, e eles viviam em estrela minha miséria. A mãe dessas crianças tinha morrido, enfim. Não cabe a nós falar sobre isso aqui agora, mas a questão é que a Silene nos disse algo muito poderoso e que eu concordo bastante. Ao terminar de contar esse caso, ela disse, é por isso que eu não admito que questionem a religião, porque tudo o que esse senhor tem no final do seu dia, de fome e miséria, é Jesus Cristo. Segundo o Nexo Jornal, em 2016, se você tem um salário maior que R$ 1.650, eu vou repetir, R$ 1.650, você ganha mais que 70% da população brasileira. R$ 1.650. É muito pouco, cara. É muito pouco. Enquanto 1% ganha mais de R$ 20.759, R$ 759 é o que ganha grande parte desse país sofrido. Nessa pindaíba lascada, tem como sonhar? Tem como ter interpretação crítica da realidade? O salário é uma miséria, a segurança pública é um caos, as propagandas vendendo felicidade em forma de produto, que claro, você quer ter, você quer que seu filho tenha. E essa crença absurda de que esse pobre coitado é o único responsável por se fazer chegar lá. Chegar lá onde? Só se for uma coisa que pariu. E eu, sinceramente, com todo o meu coração, desejo que eles, que você, que nós cheguemos. Mas enquanto a expectativa de vida em Moema, bairro nobre aqui de São Paulo, é de 80 anos, a 27 quilômetros de distância, no extremo leste dessa mesma cidade, no bairro de Cidade de Tiradentes, a expectativa de vida é de 57 anos. Absurdo, né? Gente, é a mesma cidade. É a mesma cidade, tá bom? É a mesma cidade. ...divulgados e não incomoda ninguém. Ninguém se levanta. Enquanto há 34 leitos hospitalares, privados ou públicos, para cada mil habitantes nos jardins, há 0,76 para cada mil habitantes do Jardim Ângela. Eu, infelizmente, sei que esse vídeo não vai chegar nas mãos de quem devia ouvir isso, mas eu quero dizer que eu estou torcendo... Vai chegar. Vai chegar, senhora Itabira. Pode deixar que se depender da gente aqui. Isso aí viaja o mundo. ...por você. Essas pessoas nem vivem até chegar à terceira idade. Imagina vencer. Como a vida dessas, minha filha, dá pra entender... Nossa, que pesado, né? ...tem um fenômeno muito interessante se nos Estados Unidos da garagem nas empresas, no Brasil, se abre uma igreja a cada garagem. Dá pra entender por que isso acontece? E o pastor, que devia falar de Deus, falando de um iluminado, um homem de Deus à frente do comando da nação. Um homem cumprindo interesses muito claros de grupos muito específicos. Bem, se a expectativa de vida na favela é 57 anos e você se aposenta pela previdência social com 65, vai vendo aí. A gente precisa... Olha, velho, é isso. Você vai morrer e não vai se aposentar. Maluco. ...tira os olhos desatentos. Comprar um carro caro, parcelado, que dá pra comprar seis depois, não é também não, fio. Fazer um mercadinho no bairro, ganhar um dinheiro bom, ter carro quitado, as filhas na escola privada, é ótimo. Eu queria isso. Se alguém quiser me dar uma vida dessa, fio, é meu sonho. Você já sabe onde me encontrar. é www.youtubiu.com.br. Mas é importante saber que embora você seja abundantemente mais rico que mais, muito mais que 80% dos brasileiros, você não é um milionário surpreendente. Você não é a elite desse país. Você não é a elite desse país. Perfeito. Perfeito. Você é a empregada que foi pra Disney. Não acredite nessa palha... Caralho, é sequência de vapo-vapo, velho. Muito bom. Se o mercadinho tiver um problema contábil, falir, você vai virar mendigo de rua. Gente, quantas pessoas a gente conhece que ganhavam seus 30, 40 mil reais, perderam seus empregos, tiveram que reestruturar a vida, corte brusco no seu padrão de viver. Muitos podem ainda viver muito melhor que quase todos os brasileiros, mas tiveram que enfrentar racionamento sim. E por quê? Porque são pobres. Pobres com DIP, com uma pós-graduação e se saem pra Vila Mariana. Mas são pobres que vendem a sua força de trabalho. E é isso que eles têm. As pessoas não aceitam que nós estamos mais perto de mendigos do que de bilionários. Um dia eu disse isso pra uma querida amiga minha e ela disse, Ai, Bira, eu ensino meus filhos que eles têm que correr atrás sim e podem ter uma vida melhor. Primeiro, vida melhor não é sobre o que eu tô falando aqui, não. E segundo, é bom que você ensine sim os motivos sim, porque o que essas pessoas teriam sem esperança? Sonhar, né, gente? Tem que sonhar. E a gente consegue consegue expandir a nossa capacidade de imaginação e de sonhar quando a gente percebe que o sonho individual é ofuscado por uma estrutura que nos oprime. Por isso que não há outra forma de sonhar que seja emancipadora, que não atravesse necessariamente o sonhar com uma outra sociedade. O sonhar com o desejo coletivo de mudança pra construção do socialismo. Pra construção de uma sociedade que possa emancipar a sua própria classe. É isso. Se estivesse declarado e infelizmente está que o pobre vai no máximo fazer um puxadinho na casa dos seus pais porque o preço do terreno em São Paulo é de doer o cotovelo, é bom manter motivado. Sente vida, compra carro, compra casa, ideia do conforto. Esse é o jogo. A Maria Helena Sabino comentou num vídeo meu assim, Bira, eu sei de tudo isso, eu estudei tudo isso, mas agora eu só penso em ir pra Disney. Maria, é isso que é pra ser feito mesmo. Parabéns, você está certa. Ei, psiu. Empreendedor, junta seus 60 mil reais, abre um quiosque de milkshake numa zona popular, vende 5 mil conto por dia. Vai lá nessas escolas que tem curso de investimento, faz uma caderneta boa de poupança, mas investe bem. Mas aí, fio, deu ruim. Crise financeira, o povo desempregado... Coronavirus! Coronavirus! Fecha seu quiosque. Pra você, o prejuízo de 60 mil reais mais todos os investimentos que você teve, faz falta? Pra mim, meu fio, eu ficava até branca. Bira, você ganhou 60 mil reais. Eu nem sei onde guarda. É na folha ou no guarda-roupa? Eu não sei. Mas pra essas pessoas que nós dissemos hoje, perder 60 mil dólares em investimento é sem importância. É, na verdade, até programado. É esperado nos investimentos de alto risco que você perca. É por isso que eles rendem mais. Eu e você não fazemos parte, não. Vou te falar bem a verdade. Essa classe média está mais perto do beneficiário do Bolsa Família do que do patrão. Oba, 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 ok? Se perder o emprego, podem demorar de 5 a 10 anos pra conseguir um novo emprego. Pra mim, pra mim, Luciano, é muito simples, né? Quando eu vi a situação feia, eu cancelei os pedidos. É muito simples. E vou ter dinheiro pra pagar tudo, tudo o que eu comprei. E vai me sobrar dinheiro. Então, eu simplesmente fecho as lojas, cancelo os pedidos de todos os meus fornecedores. Tenho dinheiro pra pagar tudo e vai sobrar dinheiro no meu bolso. E aí, eu vou pegar e vou pra praia, né? E quem sabe, e quem sabe, eu tenho que mandar 22 mil colaboradores embora. Mas 22 mil colaboradores embora, um emprego, um emprego no comércio, é 5 emprego pra trás. Ou seja, se eu tenho 20 mil colaboradores hoje, eu tenho 120 mil pessoas dependendo da van. Eu tenho dinheiro pra fechar a van, pagar os 22 mil colaboradores e ir pra praia. E de repente, arranjar em um país onde não tenha doença, e aí eu pego meu avião e vou morar lá. Eu não dependo da van pra viver. Tá vendo? Eu só digo uma coisa, gente. A hora dessas pessoas vai chegar. Vai chegar muito. Vai chegar muito. Vai chegar muito. De verdade, eu quero ver se tem alguém nesse mundo inteiro que tem a coragem de olhar pra minha cara e falar assim, todo mundo é igual. nós partimos de lugares iguais. Eu quero ver se tem essa pessoa. Um talento inato em um ambiente que não propicia o desenvolvimento, como vai ser desenvolvido. Não consigo nem pistolar. Eu tô sentindo tanta raiva. Eu tô sentindo tanto ódio. Tanto ódio no meu coração. Agora, tanto ódio. Não é tanto ódio. É isso. A escória da humanidade é isso. Um parasita. O pior tipo possível de humano. E sabe de qual classe faz parte. Acorda aí, viu? Você aí, você tá desempregado, você tá f***ido, você tá endividado, tá trabalhando que nem um filho da p*** todos os dias. Acorda pra vida. Acorda. 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 Porque o velho da van acordou. O velho da van sabe de qual lugar ele faz parte. O velho da van sabe de qual classe ele pertence. Ele sabe. Sabe muito. Então, né? Bora se mexer. Agora eu não entendo como tem pessoas que acreditam numa narrativa. Porque gente como o velho da van não viu nenhum problema, como ele mesmo disse, não viu nenhum problema em manter o comércio aberto, promover negacionismo, né? Fazer coerção com o empregado pra empregado votar em candidato específico. Ele não teve nenhum problema. Ele não teve qualquer problema em mandar as pessoas pra morte porque ele poderia pegar o avião dele e morar em outro lugar. E aí vem com um discursinho que não. Vamos apoiar o trabalho, meu parceiro. Ô meu Deus do céu, velho. Que pariu, mano. É isso, né, gente? O cara que usa a mãe como cobaia de experimento científico. Que tipo de... O que vocês esperam de alguém assim? Motivação? Inspiração? Maluco, velho. Tá maluco? Tá maluco? E o velho da van sabe a qual classe ele pertence. Então para de se iludir. Tu não vai ficar rico fazendo investimento, guardando 50 reais por mês. Essa não é a saída. Pode ser que essa saída funcione pra uma pessoa. Num moedor de carne de um milhão. A saída é outro lugar. E no fundinho do seu coração, ó, no fundinho do teu coração aí, daqui, ó, ó, você sabe disso. Você sabe. Eu sei que você sabe. Talvez demande coragem e tempo. Talvez você não saiba que sabe. Mas você sabe. Você sabe. Você sabe. que é que a gente vê na rua que não é verdade. A gente vê pela vida que não é verdade. Se eu fosse, por exemplo, um comerciante, sei lá, dono de uma padaria, eu ia era torcer pra aumentar a Bolsa Família, gente. Porque sobra o dinheirinho, o pobre quer comprar um sonho, um croissant. O pobre ama um croissant. Aumenta o auxílio com o olho aqui na inflação perigosa. Se eu fosse branco, fia, põe cota até pra gente feia. Põe o SUS pra fazer preenchimento de harmonização facial. Isso. Por assim, fica mais bonito. Leva a favela toda. Eu quero a favela toda no superior e vai começar a roubar igual gente branca. Na corrupção ativa e passiva, na sua negação fiscal, numa grilagem que é mais civilizado, é mais europeu. Ou eu tô errada? Tô errada. Tô errada. Vou te falar bem a verdade. Ah, tem engenheiro virando Uber. Qual engenheiro? Tirando os muito velhos que, desculpe, não são mais úteis, é o jogo. Tirando esses, qual engenheiro virou Uber? De qual classe ele vem? Qual a formação de seus pais? Onde ele estudou? Ele tem estirpe? Mas isso é conversa pra outro dia. Alô? Você é amigo da UFBC, vai ficar bem na vida, dizem. E Mark Zuckerberg não se forma na graduação porque ele não precisava. Não apenas porque para a sua área de programação não é preciso ser graduado para ter credibilidade. Não é só isso, não. Ele não se forma porque ele já está na elite. Não tem nada a ver com genialidade. Ter um diploma de nível superior não era para ele de forma nenhuma uma oportunidade de vida, como é para a maioria... Olha essas pessoas, velho, pelo amor de Deus. ... da classe pobre e classe média que sustentam a ideia de educação para a mobilidade social. Estuda pra ser alguém na vida, meu fio. Essas pessoas já nasceram alguém na vida e não teriam como não ser. Mesmo que falissem, haveria uma rede de solidariedade para que se reerguessem. Por terem estirpe, por terem um nome. Quisera eu estar falido igual o Aiki Batista está? Eu queria. Eu queria estar falido igual o Aiki Batista está, meu fio. A Vedánio escreveu sua reportagem em 2014 e hoje, 2020, ainda tem gente que acredita nessa baboseira toda feita para uma lavagem cerebral mesmo. Para a construção dos ideais sagrados do Ocidente e para o enriquecimento de uma imagem institucional. Tem gente que ainda compartilha a frase motivacional parecendo que está indo para a Guerra do Irã. Mas não, só está indo trabalhar ou puxar ferro na Smart Fit. Pensando em energia positiva quando, na verdade, a energia que move o mundo é aquela que deixa o caixa eletrônico ligado. Isso é muito triste. Acreditam na estética simples de Steve Jobs, mas esquecem que durante os anos 90 o low profile era o elegante, o desejável. A escolha dessa roupa não é por acaso. Ela conta uma história. Embora o Steve Jobs usasse roupas assim desde sempre, ele não usava só essa roupa. Quando ele decide usar essa mesma roupa em todas as apresentações, isso tem um valor semiótico muito forte. Ela conta uma história. A história que esse homem milionário começou de uma garagem e você também pode e você também vai. Trabalhe, enriqueça o seu patrão. Ele vai ficar muito rico, é verdade, mas você vai comprar um apartamento em Moema. Talvez não. Abra um negócio, talvez prospere. Talvez não. E você fique endividado por anos porque você não tem herança. Mas não importa, todo mundo é igual. A responsabilidade do seu sucesso é sua. Se Steve Jobs começou numa garagem, você também pode. É o sonho americano. Que delícia! você tem uma garagem? Então, só depende de você. Então, a pergunta do vídeo de hoje é olhos desatentos. Vocês estão norteando suas conquistas e inspirações que são evidentemente mentira? Eu sinceramente torço para que você se inscreva nesse canal, curta e compartilhe esse vídeo. o que Deus nos abençoe e eu espero que você seja feliz. Eu estou arrepiado. Arrepiado. Tem comentários. O algoritmo da imagem é o nome do canal. Curtam e sigam a Senhorita Bira, viu? Olha, bom demais, esse vídeo. E aí